Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e saiu mais uma atualização do Genesis Book né que é esse mod aqui de overhaul né que a gente tá usando nessa série é o mod principal da série né que é o Genesis Book e agora ele foi para versão 2.6 para vocês terem ideia de como esse mod está sendo atualizado quando começou a série a gente tava na versão 2.5.8 então a gente passou por sete atualizações já do mod durante a série né e aparentemente não quebrou o jogo aparentemente tá tudo ok fechar aqui ó Eita tá no grande aqui porque pô pequenininho aí para gastar menos menos fundação vamos lá que acontece essa última atualização foi a mais pesada até o momento porque ela mudou diversas coisas aqui importantes e uma delas foi que agora as torres e as mega builds né elas utilizam pesquisa verde ainda bem que eu liberei antes disso né porque eu não tenho a pesquisa verde ainda tá mas eu acho que ficou mais coerente com a situação do jogo para liberar esses cara aqui porque se você libera ele na roxa é meio complicado já tá produzindo ele acho que ficou mais coerente agora um pouco e acho que de mais importante mesmo é esse novo combustível eu não sei onde ele libera mas ele já tá aqui ó liberou aqui aqui ó um novo tipo de combustível que é o mox fuel rod né que é a junção de dois rodes de urânio com rod de plutônio aí você faz ele ele tem 400 por cento de queima e quase quatro gigajoules né ele tem uma pique um pequeno ganho né se você somar aqui ó os dois é cada um deles dá 1.2 e 300 por cento de queima somando os dois em termos de energia vai dar 3.6 né de energia ele dá 3.96 então isso quer dizer que ele tá dando 360 Joules né de energia com uma queima de 400 por cento aí no ícaros né então tem uma pequena uma pequena um pequeno ganho aí mas é meu falar para vocês é é irrisório se a gente for falar de energia nós temos o deutério que ele cada um dele consome é consome não né ele proporciona 400 mega Joules tá muito quebrado isso aqui o cara que criou o mod se ele não mudar isso aqui tá completamente errado vocês tem ideia o deutério no jogo vanilla ele dá só 9 mega Joules o cara aumentou para 400 mega Joules se tivesse aumentado para 40 ainda estaria roubado ainda se ele tivesse aumentado para 40 só tem um detalhe né e o deutério ele pulou de combustível químico para combustível a fusão então isso quer dizer que que ele só queima aqui ó ele só queima no mini sol tá aí o mini sol só conseguimos fazer com pesquisa verde mas fazendo mini sol e tendo deutério acabou cara não tem mais problema com energia mesmo tá a partir dali do do mini sol e o deutério não precisa fazer nem o rod tá porque a quantidade de energia que só o deutério dá já é absurdo inclusive já tá tudo cheio aqui a parte do deutério como eu não tenho outra torre dessa aqui de produção é chover aqui eu preciso ali do do componente avançado né e preciso do da liga de tungstênio tá eu já coloquei lá as torres para retirarem o minério de tungstênio então já tenho disponível pedidas de tungstênio eu só não fiz aqui para trazer ainda então que eu vou fazer com essa daqui já que ela transformou tudo que eu tinha em em deutério eu vou trocar essa receita para receita agora de do colisor de partícula né do da matéria estranha desculpa vou trocar para essa receita aqui e aí eu vou trocar aqui a saída disso aqui eu não consigo trocar saída tá pegando nesse aqui ó tem uma torre na frente eu não posso cancelar aqui o hidrogênio eu tenho que tirar vou ter que tirar a esteira tirar as esteiras ó não tem jeito não não vai deixar trocar tira as esteiras somente tirar dos dois lados né porque por motivos óbvios tira aqui pronto tirei as três e aí vamos passar de novo tirar da tela isso aqui tá me atrapalhando passar aqui agora esteira pedindo agora o deutério que eu mesmo criei certo pode puxar para cá é esse aqui também ó deutério pode puxar para cá e aqui também acho que aqui eu vou ter que virar a câmera aqui ó só consigo por aqui ó deutério e puxa para cá então falta o que falta uma pedida aqui de de diamante deixa eu ver se eu tenho diamante disponível em algum lugar deixa eu só fazer uma pedida aqui só só para ter uma ideia de como é que tá a produção vamos fazer uma demanda demanda não tem perfeito então cancela cancela isso aqui e eu vou criar aqui agora o seguinte eu vou fazer uma fábrica ao lado um smelter né um mega smelter que a gente já tem aqui já alguns separados eu vou colocar um mega smelter aqui ao lado dessa forma certo e eu acredito que carvão eu devo carvão não né grafite gravite grafite eu devo ter vamos fazer uma demanda também não tenho ok quanto eu tenho de carvão nesse planeta 3 milhões tá bom então nós vamos fazer o seguinte eu vou colocar aqui essa receita vai ser de diamante né tem tem a de kimber light aqui que é alternativa mas eu não tenho ainda né tá só tá fora desse desse sistema aqui então vou colocar aqui o diamante vamos puxar as três esteiras para dentro já pedindo diamante já certo diamante e eu já vou colocar mais uma aqui ao lado dessa forma e ela vai pedir vai fazer na verdade né ela vai fazer o grafite certo e aí ela vai pedir carvão e aí carvão a gente consegue trazer para cá tranquilamente então eu faço aqui uma pedida de clear e carvão se não tiver eu ponho para remover que o carvão demais aí carvão tempo boa sacanagem vai trazer o carvão para cá e aí a gente tira daqui uma entrada de carvão na verdade seria melhor tirar mais entradas né mas eu vou colocar aqui ó carvão pode entrar já aqui direto e vou colocar uma saída aqui também ó de carvão já tem que aproveitar a torre que tá aqui né carvão e já entra aqui direto aí tá chegando material já começou a sair lá embaixo tem bastante carvão disponível ainda nesse planeta aqui dá para torrar tranquilo e aqui eu puxo agora a saída do carvão para cá e aí eu já tenho 20 fábricas né aqui e aqui total 20 20 20 mais 20 né na verdade eu tenho 40 fábricas aqui só nesse espacinho daqui para cá certo lá já fabriquei o dia caramba tem 100 já aqui é muito rápido e aí daqui saiu a matéria escura mas né não entra mais aqui ó não entra mais aqui e aí eu vou disponibilizar essa matéria escura tem um espaço ainda aqui dá para usar ainda tem um espaço aqui vamos disponibilizar ela aqui para pedidas ó então matéria escura não desculpa matéria estranha matéria estranha em supply né carga aqui no máximo dos drones esqueci de mudar e vamos puxar esse cara daqui para cá certo e aí estamos produzindo já 100% tranquilo é velocidade de produção 800 por minuto então enquanto tiver a produção acontecendo vai 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 dar ó então tá vendo tá acumulando um cristal aqui é diamante então isso quer dizer que tá acumulando também grafite aqui ó então isso quer dizer que provavelmente dois desse aqui é daria para produzir com dois desse aqui ao mesmo tempo um desse aqui né um de cada desse aqui provavelmente suportaria um desse aqui inteiro tranquilo mas a velocidade tá muito o 800 por minuto é muito rápido é muita coisa né e já vai enchendo aqui ó ela já tá disponibilizando porque que eu tô já fazendo isso aqui já logo de cara porque eu já quero ir para verde verde né e a verde para fazer vai lente né na verde ó e para fazer a lente que que vai ó vai matéria estranha matéria estranha agora acertei e motor azul tá então agora nós vamos começar a desenvolver aqui as fábricas eu vou aproveitar esse espaço aqui mesmo na verdade e eu já vou colocar uma fábrica aqui para fazer a lente então ela é feita no assembler então eu preciso de um mega assembler aqui ó então aqui ó mega assembler certo e eu já vou pôr ele saindo aqui então eu vou deixar só a matéria lá disponível vou pôr ele aqui ó energia pingolando ó mas eu sei como resolver esse negócio da energia faz assim peraí que eu já vou lá só colocar esse cara aqui e vamos fazer uma pedida também para cá de matéria deu bom pronto aí matéria e aqui vai produzir lente certo só falta o motor e aí o motor agora não tem jeito precisa de uma torre né a gente pode utilizar aqui acho que a torre pequena cabe aqui porque o problema de usar a grande nesse setup é que você vai ter problema para colocar perto de outras né então por exemplo tá vendo aqui ó eu tenho uma torre aqui ó uma torre de pedido tem aqui onde eu consegui colocar outra aqui porém se fosse uma dessas daqui ó a lá tá vendo a distância que eu tenho que colocar então a gente vai usar bastante as torres pequenas para poder é deixar o setup menorzinho né por enquanto eu não tô deixando espaço para borrifar tá porque os borrifadores já não estão disponíveis mas eu ainda não fiz tá então aqui entrega as na vinhas nós vamos ter uma pedida de motor motor demanda 70 só tá faltando fabricação né vou dar uma olhada lá na minha fabricação de motor ó vamos lá vamos desde o início aqui ó que que tá acontecendo tá a produção de de motor azul é porque tá faltando motor e amarelo então vamos lá no motor vamos ver aqui que tá aqui na verdade o que tá faltando aqui para essa produção aqui tá faltando às vezes parece que é bobina não bobina tem o suficiente tá cheia aqui a esteira então não é bobina é só uma questão de acelerar essa produção aqui então vamos dar um upgrade nisso aqui certo para acelerar essa produção e vamos levar para lá traz para cá chegando aqui vamos acelerar também a produção do verde e acelerar a produção do azul acho que acabou acabou os upgrades acabou a a esteira mas aqui eu dei um adianto agora na produção dos motores deixa eu ver como é que tá minha energia agora que ela tava dando uma paradinha mas como eu falei eu tenho já um plano já traçada aqui em mente já deixa eu ver só cadê é tá 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 dando umas pingolada mesmo que eu tô produzindo 800 espera aí vamos lá aqui ó o grande problema é isso aqui ó certeza ó tá vendo minhas fontes aqui de energia com com o diesel deu para falar nisso teve atualização também no diesel ele aumentou ali a produção aqui ó aqui ó nitro diesel agora dá 576 megajoules e a hidrazina pulou para trás a hidrazina da continua dando 360 né já era 360 então ele deu um boost aí na produção do nitro diesel mas mesmo assim ainda não vale a pena não vale a pena não faz nem sentido ó uma gota disso aqui produz 480 megajoules o deutério produz 400 sozinho só um deutério então todo o processo que você faz para chegar até essa gota aqui você consegue com apenas um deutério então tô indignado com essa produção energética aqui o negócio é o seguinte ó é isso aqui ó o problema é aqui esse cara aqui ele é o que ele é o sulfido de hidrogênio com ele eu consigo criar uma receita alternativa de ácido sulfúrico desde que eu trago oxigênio para cá então vamos trazer oxigênio para cá demanda aqui um oxigênio simples assim local de média dessa forma certo colocar naves aqui para ir buscar aumentar aqui para 100% e aí agora vamos dar a química mega química né na verdade né aqui ó mega química acho que dá para colocar as três né para colocar as três colocar uma aqui uma aqui uma aqui uma aqui dessa forma aqui eu coloquei para não acho que duas é o suficiente talvez uma seja o suficiente porque são 20 fábricas por e talvez vou deixar duas vai dessa forma e aqui qual que vai ser a receita vai ser aqui ó receita alternativa de produção de ácido sulfúrico nos dois duas entradas e uma saída né não precisa ficar colocando um monte de esteira não então daqui desse cara aqui peraí que eu selecionei coisa daqui desse cara aqui vai o contrário daqui vai entrar para cá direto o ácido sulfúrico certo e daqui eu virar a câmera aqui tá daqui para cá o sulfido e daqui para cá o oxigênio e aí já vai começar a produzir isso beleza e aqui a mesma coisa daqui para cá já entra direto direto com o ácido como facilita essas torres daqui para cá o sulfido e daqui peraí daqui para cá o oxigênio certo dessa forma eu começo a consumir esse cara aqui deveria estar consumindo já e que tá faltando tá faltou aqui ó químico aí agora sim fazendo isso que vai acontecer vai voltar a funcionar essa indústria aqui que vai voltar a produzir diesel que inclusive deve ser agora lá com o diesel voltando a funcionar aí eu volto a produzir energia de novo vai começar a subir aqui a minha capacidade de geração tá subindo aos poucos 1.25 1.27 28 acho que vai chegar até 2 provavelmente 2 gigajoules deixa eu ver se tá saindo aqui o diesel para algum outro lugar que não deveria não 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 tá é não tá porque eu não quero eu não quero que produza daqui para frente quero que pare aqui realmente quero parar no diesel para queimar ele aqui ó e tá subindo a produção energética subiu agora para 1.48 beleza vamos voltar lá agora para o para para verde ó como consumiu deutério ó como é que já tá é que eu não tenho outra tá aí eu não quero fazer o colisor de partícula então quando eu fizer colisor de partícula vai ser para fazer outra torre tá então vou ficar aqui intercalando entre produção de deutério produção de matéria estranha aqui já deve tá quase cheio já né é tá quase já tem 7 8k já de matéria estranha vamos lá dando continuidade resolvido o problema da energia agora e para fazer a lente eu já tenho pedido de motor né eu já coloquei aqui já deve estar chegando ó o motor chegando perfeito e aí eu vou encaixar o motor aqui motor daqui encaixa aqui certo e aí já vai começar a produção de lente provavelmente já tem produzido já inclusive eu já pus o motor né não não só produzir o rápido mesmo e agora eu volto com a lente para cá a lente daqui para cá porém eu vou dar uma segurada na produção da lente deixa eu colocar aqui itens lente vamos limitar essa lente aqui por enquanto umas mil lentes por enquanto né vou extrapolar então nós temos a primeira a primeira coisa que é necessária aí para fazer a verde e depois temos o plane filter né que para fazer o plane filter que que vai vai o cristal do casimiro e o vidro de titânio e a minha produção de vidro ela não tá tão longe então acho que eu vou colocar lá perto lá ele é feito no assembler e o plane filter é feito no precise assembler que eu ainda não tenho ele na mega fábrica mas eu tenho uma bp bonita de e de fibra ótica né que eu posso utilizar tá na mão eu posso utilizar sem problemas então vamos colocar um lugar aqui para fazer essa essa receita e depois já fazer o o vidro de titânio achar um lugar aqui decente aqui para gente trabalhar o tamanho da área aqui que dá para utilizar aqui no meio que eu vou usar essa área aqui mesmo tem bastante espaço aqui ó e o e a divisa a não a divisão é bem aqui né deixa eu ver não é para cá não é ali seria aqui ó então tem que usar essa área aqui eu já aproveitaria essa torre aqui também vamos lá tem 400k de terreno falar em terreno eu tenho que pôr aqui a torre do antes que eu esqueça eu tenho que colocar aqui a torre de reciclagem porque ela tem ela só vai produzindo só vou colocar aqui ó lado dessa aqui colocar aqui ó torre de reciclagem ela já tá energizada porque aqui a receita que eu tenho nela é essa aqui ó por enquanto essa receita aqui que ela não demanda nada tá ela só vai produzindo ali dois por minuto é bem lento né mas é de graça então já deveria ter colocado desde a hora que eu ganhei vou colocar para cá ó uma dessa forma que é o lixo tóxico né que com ele dá para fazer várias coisas aqui ó aqui ó com o lixo tóxico a gente pode produzir o o ácido sulfúrico amônia né amônia o ácido hidroclorídrico e o alcatrão tá então deixa aí produzindo aí vamos só marcar aqui que também aceita lixo tóxico aí ela também tá produzindo já tem uma deixa aí deixa eu guardar aí mano é melhor do que ficar na mão e terminar de fechar aqui para a gente brincar aqui ó essa bp aqui ó que eu preciso vou dar um ctrl c nela ela vai até aqui ó até esse canto aqui e aí eu vou dar um use nao nela e aí ela tá copiada agora posso sair e voltar lá onde eu quero trabalhar eu poderia já ir construir direto lá né mas vamos voltar lá aqui ó nós vamos usar essa área aqui não vou dar um ctrl v espero que não tenha ficado nenhum buraco no chão dá um ctrl v e vou colocar ela mais ou menos aqui mesmo só que vamos mudar as receitas né eu que tá faltando baú tá faltando e tá faltando nossa coisa aí eu já vou pegar plane filter tá para quem não lembra né o plane filter se eu não me engano é a receita mais demorada de material do vanilla eu acho que para fazer um plane filter era algo em torno de 12 a 16 segundos então era uma produção extremamente lenta causava vários gargalos o plane filter na no vanilla né E aí foi reduzido aqui para 6 segundos então é acho que diminuiu pela metade acho que era 12 alguma coisa assim então ajudou bastante aí essa receita não dá para entender porque que era uma receita tão tão pesada assim aí eu vou solicitar aqui o cristal do casimiro e o vidro de titânio na já tá solicitado já já tenho tá beleza então é só mudar aqui ó cristal do casimiro e voltar com o plane filter dessa forma é essa receita aqui mesmo é exatamente que eu preciso vou colocar ela colar aqui coisa linda que coisa linda colide está colidindo com o que e não sei deixa eu puxar um pouco mais para cá já um pouco mais para cá só para tentar ver onde tá colidindo tá aí não colidiu em nada aqui eu acho que tava colidindo aqui no cantinho tá pegando aqui ó a colisão ali do 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 tanque vai faltar o que vai faltar sorte baú e precisa sempre deixa eu lá buscar acho que eu tenho isso em dá para buscar direto por aqui né deixa eu ver aqui aqui ó o baú eu posso pegar por aqui direto baú tem sem baúzinho aqui me dá todos obrigado sem baús e aí que mais que tá aqui ó tá aí falta sorte né que eu já tenho dentro da da aqui ó baú sorte então tem que pegar direto da torre então me dá e dá todos esses sorte de 500 certo e mais do que e preciso de assemble que tá aqui ó precisa assemble me dá esse sem aí muito obrigado beleza e aqui eu já vou configurar aí não preciso configurar já tá tudo pronto aqui saída de cristal de casimiro hum tá faltando o vidro de titânio tem que melhorar essa produção aqui talvez tenha acabado o meu titânio pode ser é uma possibilidade se eu esperar terminar de construir isso aqui para verificar então eu achei aqui a minha produção de vidro o problema aqui é a minha produção de vidro tá muito baixo não tá não tá batendo não tá só dando conta aqui para produzir vidro é a produção aqui de pedra tem bastante pedra disponível tá vindo de fora então vamos utilizar aqui os mega esmelters de novo eu poderia utilizar aqui para moer a pedra primeiro mas aí eu como eu tô em falta de esmelto eu só vou quebrar essa pedra direto é outra forma direto essa pedra em vidro é isso que eu vou fazer eu não vou colocar uma de cada lado aqui para fabricar ficar rápido esse vídeo que eu tô precisando colocar uma de cada lado e ficou tortinha né aí que beleza aqui e uma aqui e ela vai produzir direto vidro da pedra por mim não vou nem moer porque não tô mais preocupado com recurso que eu sei já que não vai faltar mais e rapaz ó tá flutuando aí pronto e aí aqui puxa uma pedra para cá e devolve um vidro para cá certo e aqui tem que produzir vidro também e deixa outra produção lá rolando e aí suprimento aqui coloca mais na vinha para distribuir tem que estabilizando as produções e aqui de novo ó pedra para cá e vidro e vidro para cá aí ó coisa linda 1.200 por minuto mais 1.200 por minuto também tem 2.400 a produção de de vidro só que agora a pedra vai vai que vai né vai bonito mas pelo menos o vidro chegando e agora vamos procurar onde é que tá o meu vidro de titânio nós tava aqui do lado eu fui fui levantar vô e me toquei tá aqui ó tá aqui ao lado e aí agora como vai começar a entrar uma grande quantidade de vidro titânio não é problema não era problema titânio era o vidro mesmo que tava muito devagar agora tá começando a ter sobra aqui de vidro isso é bom isso é muito bom bom e aí agora o vidro tá indo lá para a produção de plane filter né então já deve tá indo vidro para lá já deve tá rolando a produção deixa eu ir lá ver então galera uma questão de proximidade é provavelmente o vidro ele tá sendo demandado é para outro local então o que que eu vou fazer aqui para fazer o vidro de titânio eu só preciso de titânio e vidro né e ele é feito no assembler não vou colocar uma torrezinha aqui ó um mega assembler vou colocar ele aqui só para entregar o vidro né eu teria que ter uma pedida aqui de outra coisa deixa eu ver aqui eu teria que pôr outra torre ao lado pedindo material de fabricação não na verdade é aqui ó gargalo é aqui ó na produção aqui do 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 vidro de titânio então vou colocar o assembler aqui na verdade ó então assim eu vou colocar ele aqui ó na verdade um para trás que eu consegui dar o pulinho né e aí eu pego essa parte lateral aqui aqui ó aqui e trago o vidro daqui para cá com a esteira errada né claro e daqui para cá ó direto deixa eu trocar esteira aqui antes que eu esqueça e daqui para cá eu peço o titânio que ele entra aqui dessa forma deixa eu dar o upgrade aqui antes que eu esqueça certo então titânio e vidro pera aí coloca aqui energia para ele e ele vai ajudar aqui na fabricação de vidro de titânio já começou e aí eu pingolo a saída para cá já com vidro no esquema ó tô integrando a Mega a Mega assembler né na minha BP eu peguei aqui ó e aí agora vai começar a sair mais vidro de titânio que tá em falta né ele que tá faltando toda hora porque ele tá indo lá para produção de fibra ótica se eu não me engano no pronto aí agora sim agora vai começar a chegar aqui o bendito do vidro de titânio e aí com ele em mãos o plane filter começa a ser fabricado a gente pode até dar uma diminuidinha no buffer dele aqui colocar aqui uns 3000 porque fibra ótica o buffer tava em 20k né tá bom 3000 acho que tá bom e aí com ele em mãos vamos agora na parte da minha pesquisa que é aqui no caso por enquanto não mas aqui é para chegar o material né peraí deixa eu voltar para cá eu tô torrando hidrogênio tá hidrogênio de graça depois vai acontecer a mesma coisa com o deutério para aproveitar que essa torre aqui tá disponível e aí eu vou fazer nela aqui uma pedida de lente pode ser umas 1000 o local demand colocar aqui umas naves aqui e plane filter e aqui local demand também pode ser uns 1000 também é que eu tenho os dois materiais necessários para esse e aí vai voltar aqui o que o verdinho né o verde já volta para cá já no esquemão e aí aqui eu vou fazer deixa eu tirar essa torre daqui essa torre também e aí eu vou puxar aqui laboratórios só que eu vou puxar para onde não precisa ser muita coisa não tá porque na hora que for fazer pesquisa mesmo vai ter que fazer uma BP de pesquisa não adianta ficar comigo elaje não eu vou puxar isso aqui deixa eu ver ver como é que tá o caminho para lá pode ser aqui pode ser aqui lente dessa forma e aqui plane filter dessa forma é na verdade não ficou legal assim porque porque eu tenho que voltar depois o material né então vou pôr o plane filter aqui ó nesse local aqui tira esse aqui e até que enfim agora puxa aqui puxa esteira para cá entrando direto aqui isso aqui vai produzir verde coloquei o tamanho máximo já não ainda tem mais altura do laboratório certo e vamos pingolar aqui os nossos sorters um para você e aí tá um para você um para você e um para a saída certo e só copiar o de baixo aqui e toma e mais uma torre de verde é pouco então foi mais uma marcelo e ela não aqui ó mais uma então toma acende aí árvore de natal 32 horas e 30 minutos para produção de matriz verde e ela já começa a encher aqui vou diminuir ela aqui para uns 2k por enquanto né e vamos transportar ela agora lá para o local de pesquisa que é aqui ó vem do ladinho certo aqui agora você pode fazer uma pedida de verde local demand beleza e esse aqui na verdade pode deixar um cá aqui não tem problema e aqui é só para começar mesmo para ter a pesquisa e aqui sai verde vem para cá e vem um não vai dar para entrar nesse último aqui ó não sei que eu faço um fazer uma gambiarra aqui no final né essas torres aqui de pesquisa são o suficiente tá não precisa mais que isso aqui não no momento que as pessoas são rápidas as pesquisas são rápidas fazendo o meu próprio trava-língua agora é só ir conectando aqui ó limpa 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 tá vendo aqui não dá lá ele entra em choque ali com verdinho aqui para você certo e aí estamos liberados agora para fazer pesquisas verdes eu já vou começar liberando o a para o mini sol né mesmo que eu não tenho os materiais ainda mas vão fabricar ele logo mais lá tem um negócio receitinha aqui que é meio chatinha que é esse aqui ó o hélion flash retainer né que precisa para fabricar ele mas não tem problema melhor coisa é já ativar ou então deixa eu ver o teu bem utilizado né para melhorar a eficiência de mineração mais 10 por cento e diminuir a quantidade de essa aqui é uma das mais importantes do jogo né isso aqui que essa pesquisa é uma pesquisa aqui quando chega na parte infinita dela aqui que permite que você chega um determinado momento que os minérios ficam infinitos né entre aspas né dá para deixar infinito dá dá para zerar né mas é lá para o nível 196 se eu não me engano fiz a conta acho que era ali 196 mas no nível 73 você já tá consumindo só um por cento do que o veio tem tá então essa aqui é uma das pesquisa eu vou começar por ela então ativar ela aqui e vamos colocar agora as pesquisas de tecnologia na frente então vou começar aqui pelo pelo meninão aqui certo essas duas receitas aqui que eu ainda não fiz aqui liberar a parte da fusão o rod de deutério o hélio 3 e o deutério com hélio é são a questão é que tipo ficou muito fácil produção de energia então os rots eles só servem mesmo para o isso tá não tem porque queimar rod e para produção de energia no planeta não vejo motivo nenhum para fazer isso então vamos só para pesquisas que liberem coisas úteis que nem esse aqui já tô pesquisando agora certo e aí depois nós podemos liberar também aqui ó a mineradora top da galáxia essa parte aqui biológica por enquanto acho que ainda não tem necessidade mas a gente vai ter que liberar em algum momento e essas aqui são as mais importantes então depois já vamos aqui para as pesquisas de upgrade deixa eu ver aqui que nós temos aqui o mecha core para aumentar a próxima já é branca a próxima aqui para aumentar a velocidade do mecha né do ícaros já põe na sequência também capacidade do inventário pode colocar drone pode colocar aqui já é branca 3k essa aqui essa é pesada e mais drones a beleza já tá cheia já e agora aqui depende só de pesquisa mesmo eu poderia então fazer o seguinte como pode ver que meu paredão ele tá faltando ainda então a gente pode aumentar o paredão olha o tanto que tá faltando no paredão de pesquisa e aumentar esse aqui pô já dobrou já o tamanho do paredão melhorou a pesquisa né tá pouco ainda não tá legal marcelo então vamos fazer o seguinte ó isso aqui é o suficiente eu só preciso fazer isso aqui então fazer aqui a pesquisa de deixa eu tirar a última aqui ó e passar essa pesquisa aqui para frente ó que é para aumentar o quanto de hash cada cada laboratório dá né isso aqui depois vai ser importante para que as pesquisas ocorram de maneira mais rápido desde que você tenha matéria o suficiente né matéria não é matriz tem que você tenha matriz suficiente aí a próxima é 2k depois dela mas eu acho que só essa primeira aqui já vai fazer uma baita diferença já para pesquisa só terminando essa aqui bom e aí agora eu preciso começar a trazer o o tungsten né tá na hora de começar a trazer ele para cá para a gente começar a trabalhar com as coisas que utilizam tungstenio então eu vou fazer uma pedida de tungstenio pode ser aqui tá sobrando não tem espaço maiorzinho aqui ó que dá para utilizar porque aqui são torres né fazer aqui ó e se cara colocar ele aqui certo e aí ele vai pedir lá de fora o minério de tungstenio que é esse aqui ó e pode pedir aqui remote demand e aí já vai começar a encher porque as naves vão sair para ir buscar eu poderia também acelerar a velocidade das naves e também ah tá eu já posso fazer o warp né eu fiz a verde eu tenho aqui uma receitinha aqui de warp ó eu já posso fazer uns warps já para começar a pôr nas naves e para ir buscar em outros locais e também eu sair do sistema né só que é feito no assembler né então se eu colocar um assembler só que assim ó e aí esse cara aqui vai disponibilizar o warp para todo mundo local supply e remoto supply beleza aqui essa receita aqui para ele né não precisa ser rápido essa produção sua produção aqui é bem tranquila né é é um é um cubo verde para oito warp né muito rápido então um assembler mais que o suficiente então vou trazer para cá e o cubo certo e vou colocar para dentro acho que não vai dar né porque a gente já fiz cagada já estou acostumado agora colar as coisas a não é que deu e aqui sai o material pronto tá lá muito rápido e agora olha aí nós temos o warp que está indo para onde porque não tá em tá 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 primeiro carregando a torre tá primeiro carregando a torre com o warp eu não sei quantos estão estão indo agora no mod era acho que era assim era cinquenta e era dez não é que são dez nada não cada nada pegar era vinte né cada nada pegava dois aí 50 e aí começou a encher agora aqui para mandar para os outros para as outras torres né quando eu quando eu fizer a pedida então vou pegar esses aqui para mim mim esse 50 que eu já vou pegar para mim certo show de bola e agora nós podemos fazer o seguinte e deixa eu só ver aqui como é que tá a situação de viagem espacial agora no mod que eu não faço a mesma ideia qual que é se eu fosse buscar um planeta aqui já para começar a pegar coisas e as lápis fazendo um pouco por aqui deixa eu ver aqui ó e na busca aqui eu acho que o essencial para mim para dar um início aqui para dar um start legal seria aí atrás talvez do cristal óptico aqui ó vamos ver o que tá mais perto ele tá sete anos luz que é nesse planeta aqui ó vou marcar o planeta para ir para lá deixa eu carregar de novo aqui para ver se muda é sete anos luz é o mais próximo tem 486 mil e aí o próximo é que depois é 15 anos luz vamos ver como é que tá aqui a situação de ir para lá acelera Marcelo e aí aqui eu aperto o caps lock agora e e não tem a tá não carreguei aí aí pronto agora tá carregado vamos ver como é que fica essa situação aqui e acelera aí vamos ver quanto tempo tá dando e deslocamento e tá dando até que rápido é que é rápido 40 segundos tem pesquisa para melhorar isso né vou voltar aqui de novo terminei meu primeiro arpe obrigado obrigado por avisar eu voltar para lá que eu só queria testar as distâncias só sete anos luz tá dando uns 40 segundos com a pesquisa atual então tá bom não tá longe não vou voltar para casa tranquilão e cadê aqui inicial é ali ó né agora é festival do de gastar o arp né ninguém mais acelera agora agora só se só se locomove com o arp agora tá lá só tem que tomar cuidado que o arp atravessa o planeta e aí quando chegar pertinho aqui você dá um op parou e aí dessa pronto chegamos beleza temos pesquisa azul já comecei a pedir o tungsten e aí no próximo episódio a gente vai trabalhar com ele para começar avançar aí de fato né já já começa a loucura mesmo a gente se vê no próximo episódio valeu falou